Oi meninas e meninos, tudo bem? Aqui nesse jarro que eu vou plantar esse vaso É comigo ninguém pode, a Ruda, o Guiné Aquele que está lá, já está muito pequeno Esse vaso está pequeno, ela vai mudar desse vaso Para esse aqui Aqui está colocando um pedaço de tijolo para fazer drenagem Está bom já Está sendo sombrite? Esse sombrite aqui é só para a terra não ter contato com os tijolos Eita Meu vaso muito bonito que eu ganhei de presente Ganhei da minha filha Patrícia Aqui é só a terra com esterco, né? Esterco de vaca Esterco de vaca É misturadinho, né Patrícia? Porque tem uma planta boa Esse esterco também está curtido Agora eu vou ir lá arrancar o outro As plantas Deixa eu ver como eu vou dar um copo de arrancar aqui, tá vendo? Vai estar difícil, porque aqui está velho E está quase da minha idade Olha, gente Olha que gracinha Só que antes de arrancar aqui A minha mãe ela molhou Bem molhadinho para... Tem que molhar, né? Está mais fácil para tirar Esse vaso foi minha mãe que fez Ney, tira aqui para a mãe Ajuda aqui Vem cá Não pode estragar Aí só segura o vaso, né? Puxa Aqui Pega bem embaixo, né? Bem embaixo Aí Agora vamos ver Essa aqui Tirar essa aqui? É Cuidado, só tem essa Cuidado, só tem essa Essa aí pode puxar A sogra Cuidado, cuidado Cuidado da sua unha Que vai entrar Vai descolar sua unha É, descolar a unha Vai ver Esse aí agora pode ficar Enraizou, mas você enraizou Esse aí está lá embaixo Esse aí está lá embaixo Segura o vaso, Dero Esse negócio aqui está feio Enraizou Mas esse aqui tem anos, né? Ih, está lá embaixo Jesus, amada Olha o tatu Se eu puxar aqui ele vai quebrar Puxa, pode puxar, vai Puxa os dois juntos, os dois juntos Sai, não? Puxa, arranca Cadê a força da fêmea? Não, socorro Não, socorro A fêmea não está dando quanto Segura? Oh, oh Quebrou Não, mas aí pega Quebrou Não quer esse outro aqui para mim? Não mete a mão não Vai nascer de novo Não vai, vai brotar Quebrou Quebrou Vai Esquenta a cabeça não Puxa o negócio aí Arraizou muito Cuidado Pronto Isso Agora vamos plantar Vai deixar só essa aqui, né? Vou deixar só essa aí por enquanto Porque aqui já tem, né? É bonita É bonita Essa foi boa, não foi? Não É isso aqui mesmo, ó Oh, retado Vai ser bonito o trem Aqui vai montar um no outro Tem assim Vai arrasar daquele jeito que fez no outro lá Ah Mas é que é o quente Olha Gente do céu É bom demais mexer com terra, com planta Assim, eu gosto de planta mesmo, dá para comer, viu? Mas isso aqui não se come, se o comer morre Se puder para dentro É mais para decoração isso aí É E o vaza é com um milhão de terra, hein? É É porque tudo mudou, vai O jolinho lá, né? Uhum Uhum E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora só ajeitar. Olha que gracinha que ficou. Ficou bonito aí, ó. Não ficou? Olha aí, ó. Tá bom demais. Nossa. Só que daqui a um tempo tem que trocar de novo. Tem que colocar cada um em um. Agora eu vou pegar a vasinha pra manhar ele, né? Deixar ele manhadinho, bonitinho. A mãe já tá fazendo o teste, vê se o vaso é bom, né, mãe? É, oi. Preciso dizer que é muito bom com essa cola. Vamos ver. Aí é, né? Aí, ó. O vaso ficou lindo, perfeitinho, ó. Lindo. Só eu mesmo pra plantar pra ficar bonito desse jeito e minha filha pra fazer um... Um vaso bonito desse. Um vaso bonito. Olha, tá vendo? Mostra esse pezinho de quiabo, o tamanho que ele é... Olha o tamanzinho que ele tá, desaforado. Olha que gracinha. Já vai? Vai ter uns quiabinhos já, ó. Olha os quiabinhos, olha o tamanzinho. Olha, já tá nascendo quiabinho. Um pau, mano. Aí um pouquinho, olha. Olha, ele já tá dando quiabo. Já vai começar, né? Então, ali é uns alho, já. E ali é capim santo, né? Que chama vacideira, né? É. E aquele outro ali é o quê? Esse aqui é vacideira. Deixa eu ir lá de perto. Esse aqui é cavalinha. Esse aqui é arnica de horta. Esse aqui é arnica de horta. Aqui serve pros tombos, quando a pessoa tá com dor nos tombos. Se machucar, Deus do livre, cortar. Esse aqui pega essas folhas aqui, ó. Põe no álcool. Quando ela estiver seca assim, né? Quando ela estiver sequinha assim. Não, pode ser seca. Se quiser for pra secar é bom. Se quiser assim é bom. E não dói, não. E esse aqui é? Cavalinha. Ah, pra vocês verem, parece bambua. Que lindo. Cavalinha. Esse aqui é pra quê? Esse aqui é pra... Isso aqui? Uhum. Cavalinha? É pros rins, é pra muito problema. Muita... Sim. E esse aqui é bom mesmo, ó. Pra quem tem pedra no rin e sente cólica. Eu senti muito. E tomei esse chá e não senti mais, ó. Isso aqui, ó. Bom demais. Pra quem sente muita cólica de rin, cólica no pé da barriga, ele é ótimo. É. E esse aqui, você já tomou pra quê? Esse aqui é pra dor no estômago também. É. E colocar na... Esse aqui faz o chá, né? É, pra dor no estômago, você faz o chá e toma. Agora, se você fez um corte, um machucado, alguma coisa, é só você tirar as folhinhas, colocar no arnique, deixar ele curtir um tempo, depois você coloca no machucado. Ó, meu pé tá sujo. Mas eu mostrei a unha que foi arrancada. Aqui, ó. Ó, minha unha tá muito bonita aqui. Ela não... Que ela arrancou essa unha, que ela bateu na geladeira e arrancou a unha. Arranquei a unha aí, ó. Tem três dias, nem chamou, porque eu coloquei essa arnica aqui com álcool. Tava curtida, né? E esse aqui é? Isso aí é alecrim. Alecrim. Pra quem gosta do chá ou colocar na comida ou tempero. É, alecrim é muito bom também, pra saúde, né? Uhum. E você mostrou aqui meus brilhos que... Aqui, pra vocês verem que lindo que ela tá fazendo, ó. O canteirinho dela, ó. O canteirinho. Tá vendo? Vocês pegam essas garrafas pet, ó. De refrigerante. Vocês colocam água e tinta, né? É, água e aquele... Xadrez. Xadrez. Água e aquele xadrez. Aquela tinta xadrez, sabe? Que é bisnaguinha. Aqui, ó. Ela tá fazendo esse canteirinho aqui, ó. Tá vendo? Em vez de você colocar assim uma tábua ou tijolo, alguma coisa, ó. Você pode fazer o canteirinho assim, ó. Porque aqui tem cimento, tá vendo, ó. Aí pra terra não vir pro cimento, ela tá fazendo assim em volta. Tá juntando as garrafas e fazendo. Aí ela vai fazer tudinho ali, ó. Ela vai tirar aquela tela. Tá vendo a tela ali? Aquela grade ali também, ó. Ela vai tirar e vai colocar tudinho assim, ó. Vai fazer o canteirinho todo com essas garrafas aqui, ó. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Deixa um comentário pra ajudar o canal. Tchau, até o próximo vídeo.